Como era o sonho? Pássaros comendo cadáveres de pássaro? Isso não é bom, não. Peixes, pássaros comendo cadáveres de pássaro? Pode repetir a pergunta, por favor? Repita aí ao vivo, tá? Ele sonhou com peixe, com pássaro comendo cadáveres de pássaro. Não era isso? Seu não, seu não. Ou era cadáveres de gente? É. Aproveitadores, né? Cuidado com o aproveitador, tá? Eu quero ver o sonho direitinho pra dar um veredito, tá? Veredito é o quê? É dito vero. O que é um veredito? É um dito vero. Oxê! E o que é vero? Verdade. E o que é dito? Falado. Eita, que eu tô no original grego da Baixa da Égua? Uh, como eu tô chique. Richo Wright. Eu sou chique demais. Eu sei falar até em grego. E é? Estude em grego, Maria Lameirão. Ó, então veredito, quer dizer, dito verdadeiro. Ou palavras verdadeiras. Eita! Uhul! Hoje eu tô teólogozão, velho. É mesmo, né? É. Eu tenho um amigo meu que é mico. É místico. E é? É. Então, deixa eu ver. Sonhar com peixe. Não, pra aí. Peixe a gente já terminou. A gente tá no passo. Pra gente não confundir uma coisa com outra. Eu vou responder sua pergunta aqui também, tá? É. Deixa eu ver mais. Então, ele não falou sonhar com o vizinho... Não, é. Sonhar com o vizinho comendo passarinho morto e podre ao lado do seu... De um brejo. Ah, sonhar é outra coisa. É o vizinho comendo passarinho morto. Hum. É, é. Cuidado, né? Ter cuidado, né? Com o vizinho, né? É. Às vezes fofoca, fuxico. Ele tá comendo coisas mortas. Então, ele pode tá comendo alguma fofoca, alguma coisa, né? Entendeu? É. Não é bom, tá? Mostra. Aí já muda o sentido. Não é passarinho comendo passarinho. Mas uma pessoa comendo qualquer coisa morta, podre... Quer dizer que alguém tá comendo conversa. Fofoca, calúnia, sua. É, inveja. Então, esse cara é um aproveitador. É. E é perigoso, tá? Qualquer coisa sua negativa, ele come. É. É sonhar com o vizinho ou qualquer pessoa comendo peixe morto, animal morto. Isso quer dizer que ele tá comendo situações que já passaram. Ele tá podre. É. Então, ele tá comendo coisa podre, né? Se ele tá comendo coisa podre, ele vai arrotar coisa podre. É aproveitador. É cuidado, viu? Geralmente é aproveitador. É. Sonhar com qualquer pessoa comendo coisa podre. Ou seja, é alguém que pode até se inflamar contra você. Ele tá comendo seus podres. Ou os podres de alguém. Né? Coisas do passado. Exato. Coisas do passado. Ele tá remungando e comendo coisas do passado. Por exemplo, sonhar com alguém. A nora, a sogra, a mulher, alguém, um parente. Um vizinho comendo coisas podre. É. Geralmente é comendo situações. Porque todo mundo tem algum erro na vida, né? Então, eles estão comendo esses erros podres. É. Ele vai parir. Quem come coisa podre, caga a carniça, né? Essas pessoas são muito perigosas. Porque elas vão transformar ou tentar transformar você num monstro. Toda pessoa que num sonho come coisa podre, tenta transformar o outro num monstro. Ele vai gerar uma imagem sua de monstro. Mas, na verdade, ele tá comendo coisas podres do passado. É. Não é interessante, né? Senhor, não. Senhor, não. Seja qualquer animal. Passarinho, gato, cachorro. Pastor, eu sonhei com o meu vizinho comendo um cachorro podre. É uma situação que já passou que ele tá comendo. Ele tá se alimentando de coisas horríveis. O resultado final não é bom. Então, não confie nesses homens, nessas mulheres. Porque elas poderão ser agressivas contra você. E vão tentar te transformar num monstro, num demônio. Eles estão envenenados pela carniça. Eles estão comendo carniça. Então, escreva aí. Sonhar comendo carniça é pessoas que se alimentam do passado podre dos outros. Hã? 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 É. Sonhar comendo carniça, alguém comendo carniça, é alguém se alimentando do passado podre dos outros. Pode ser o seu. E você sonhar comendo carniça, é você, se for você, tá vendo, no caso não é, né? Mas se for uma pessoa, você que tá me assistindo agora, sonhar comendo qualquer coisa podre, aí varia. Pode ser situações enxagadas, né, azedas. E pode ser que você tá se alimentando de coisas horríveis dos outros. O resultado pra você mesmo não será bom. O que que acontece? Há uma reação, como houve em Caim. Caim matou Abel porque ele alimentou o sentimento. E Deus falou, tu tá alimentando o sentimento ruim. Ou seja, tá comendo coisa podre. É. Sonhar comendo carniça, pessoas que se alimentam do passado dos outros. Passado ruim. Só vê o ruim. Só vê o ruim. Você pode acercar um bilhão de vezes, mas ele não vê. Mas se você der um... Então, assim, essas pessoas são peperigogosos. Pessoas que se alimentam de carniça. E pessoas que fedem a carniça nos sonhos, elas são pessoas capazes de matar. São tóxicos. Tóxicos violentos. Um dos piores cheiros... Pode olhar aí no nosso canal há 3, 4, 5 anos atrás eu falando. Um dos piores cheiros que a pessoa pode sentir é de carniça. É. Carniça é uma pessoa muito má. Que pode fazer muito mal você em nome do bem. Oxê, 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 oxê. Pra o cachorro dizer que é mal, né? Ele se deita na carniça, né? Pra ele dizer, eu sou fera, né? Eu sou encarniçado. Quem é que já viu isso do cachorro? Seu não, seu não, seu não, 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 não. O cachorro, pra mostrar que é mais macaxeira do que o outro, ele se deita na carniça. Ele toma banho de carniça. É. Eu tinha um cachorro que eu gostava muito dele. Eu botei ele pra fora por causa disso. É difícil eu botar um animal pra fora. Mas eu dei um fim nele por causa disso. Porque quando ele se soltava, ele procurava qualquer carniça e se deitava. E ele gostava de passar a coluna dele na carniça. Mas depois a gente percebe que o cachorro faz isso pra ele dizer que ele é o fofó. Tá entendendo? Ele quer dizer pros outros que ele é o fofó. Então existe isso no mundo espiritual. As pessoas que fedem a carniça nos sonhos são pessoas capazes de matar a outra. É o cheiro da carniça, né? É. Eu já vi, pastor, no sítio os cães fazem isso. Fazem. Eles querem mostrar pros outros cães que eles são o carnição, entendeu? Então eles veem uma carniça, eles às vezes comem, mas nem comem. Ele deita em cima e passa a coluna assim. Eu ouvi, rapaz, quando eu ouvi o cachorro, eu disse que nojento. Aí saiam os pedaços de carniça na coluna dele. Ele saia todo... Os outros cachorros... Uhul! Ele tá dizendo que ele é o carniça, entendeu? É. Então, é... Cuidado, tá? Pessoas comendo carniça são pessoas que estão comendo o seu passado ruim. Todo mundo tem um passado, não tem? Hã? E às vezes não é ruim, mas as pessoas se transformam, né? É. É uma forma de proteção. Pra eles, pra o cachorro, no mundo espiritual, é uma forma de exaltação. É um perfume. As cachorras ficam... Ai, são as cachorras... Ah, ah, uh, uh... São as cachorras... As cachorras... Ai, isso aí é... Isso aí é foforte. Olha, tá fedendo a carniça. Ele é carniçado. É. Mas aí é no mundo dos cachorros, né? É, no mundo dos cachorros. São as cachorras... Ah, ah, uh, uh... Mas no mundo espiritual nosso, a pessoa que fede a carniça é uma pessoa que ela pode te matar. Literalmente, tá? Se ela encontrar uma brecha, ela te mata em nome do amor de Cristo. É, ela encontra uma desculpa de, ó... Pelo amor de Deus, eu enfia a faca. Enfim, é. É. Então, é. Então, cuidado, tá? Pessoas que comem carniça, né? Cuidado.